Música Projeto em torno ouro em discussão de autoridade de Jorge Vandecir Vaz Conselho Conselho de título de cidadão santanense ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro no município de Santana da Caraú O projeto está em discussão Quero saudar o nobre vereador, autor desse projeto de decreto legislativo Temos sempre votado por unanimidade nos projetos que são de relevância e que são de interesse dos nossos munícipes Mas, diante desse projeto, eu não poderia me furtar de discutir e de declarar desde já que sou contra a concessão da maior honraria desse município a um senhor que não trouxe benéficos ao nosso povo O título de cidadão de qualquer município em Santana não é diferente se concede a pessoas que não nasceram naquele município mas que prestaram relevantes serviços O senhor Jair Bolsonaro, pelo contrário Eu não vejo motivos e acredito que a população santanense também não veja As famílias estão mais pobres As famílias voltaram a usar o fogão a lenha porque não tem mais como comprar um gás de cozinha As famílias não estão podendo comprar um óleo porque custa 15 reais Até o café culturalmente tão gostoso custa 10 reais o mais barato As famílias que ainda conseguem pôr necessidade de manter um carrinho mas deixa na garagem A gente vê aqui a população andando de motinha ou a pé ou de bicicleta porque custando o de jumento, custando a 8 reais o litro de gasolina Então, não poderemos conceder uma honraria da importância que tem o título de cidadão santanense a esse senhor É o meu voto e o senhor respeite Se não, você é convidado a ser retirado do plenário Porque respeite a minha fala Então, eu peço aos nobres vereadores Que também não concordam com esse projeto de decreto legislativo Que votem contra essa concessão Porque esse senhor, eu não vou citar os demais desmandos Porque nós ficaríamos a manhã inteira Então, eu vou citar só esses principais Que vêm proporcionando muita dor, infelicidade e tristeza para a nossa população Então, por isso, que eu voto contra e chamo os demais companheiros Os vereadores dessa casa que também se posicionam em contrário a esse projeto Bom dia, senhor presidente Eu tinha evitado discutir esse projeto em respeito à opinião Das colegas de outros partidários, devido à rivalidade direita e esquerda Mas, diante das aberrações que a minha colega vereadora falou Eu me senti ofendido e no direito de discutir o meu projeto de decreto legislativo Onde a gente, simplesmente, está dando o título de cidadão santandense A maior autoridade do país O presidente da república Jair Messias Bolsonaro O que eu estava preso era o Lula, que já foi O Bolsonaro não foi preso, não Quem foi preso foi o Lula Nessa casa aqui Com favor, silêncio Companheiro Olha Eu não vou fazer o que a companheira disse Não, pedi para o senhor retirar Não, mas fica feio Para o senhor presidente de partido Está querendo gritar, respeite a minha fala Depois você se inscreva na tribuna Vem e dê a sua opinião Respeite a fala dos vereadores Eu não vou ser tão autoritário Que nem a sua colega vereadora, não Muito me admira, ela fala em relevância Ela sendo forasteira lá do Massapé E está aqui nessa casa E a mulher do Massapé Não está dentro do mal Não tem quem vai falar aqui Não tem quem me respeite Respeite a minha fala Você me respeite também Respeite a minha fala Me respeite também Você é muito atrivido assim para o meu gosto Respeite essa casa Aqui tem um regimento interno Respeite o regimento interno dessa casa Calma, calma Você está acostumada A falar de tudo Respeite o regimento interno Respeite Você é uma forasteira Você é uma forasteira do Massapé Que bom que é uma forasteira Isso é o que você é, forasteira Forasteira Bora passar a votação Você é uma forasteira lá do Massapé Que está aqui em definida Presidente Isso é o que você é Bom dia Bom dia E para quem não sabe a relevância A importância do presidente da república Hoje nós temos o maior FPM da história do país Que passa a estudar do Acaraú E para todo o Brasil Maior FPM da história do país Se o prefeito estudando do Acaraú Hoje, meu Deus Faz um bom trabalho É porque ele tem um excelente repasso do FPM E o desconhecimento de vocês Que não passa isso para a população Que leva o tempo de mentira Enganação O PT Leva o tempo de mentira Enganação 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 Onde 50% do PT Já foi preso É o partido da mentira Da enrolação Essa é a verdade Se nós temos combustível caro Foi porque o PT roubou a Petrobras Viu? E se tem uma pessoa aqui Que não é santanense É você Que é lá do Massapé Questão de ordem aqui, seu presidente Questão de ordem aqui, por favor Só um minuto Aqui nós somos Nós estamos vivendo uma democracia Temos que ter respeito entre si E respeitos partidários Cada opinião eu respeito E eu vou pedir um pouquinho de ordem Nessa casa, seu presidente Só isso aqui que eu quero dizer Para acalmar os ânimos de cada um Viu? Muito obrigado Passamos então a votação Alguém dizia que a gente vai discutir? O projeto de indicação está em votação Do decreto legislativo Quem for a favor? Permandece silêncio Quem for contra se manifesta No caso fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, sim Foi aprovado a maioria Dos vereadores presentes Foi aprovado a maioria Dos vereadores presentes O título Foi, não? 2, 3, 4, 5 Ah, o Rogê Ah, que eu não vou ter o Rogê Ah Foi negado a maioria dos vereadores presentes Bom dia Bom dia a todos Conterrântes santanenses Esses que nos assistem Aqui a plateia Colegas vereadores Hoje eu vi aqui nessa casa Do vereador Caso legislativo Um ato antidemocrático Que eu jamais que eu fosse pensar Ver Neste meu mandato de 4 anos de vereadores Toda sessão Os colegas vereadores Têm seus ideais De efeito Seus candidatos Seus presidentes E eu nunca Naquela cadeira Dirigi a minha opinião Contra Respeitei a opinião De cada colega Vereadores Não sou a favor Do ex-presidente Lula Detesto ele Mas sempre Respeitei É tanto que quando Foi colocado em discussão O decreto legislativo Do título de cidadão Eu evitei discutir Em respeito A alguns colegas vereadores Que tem opiniões divergentes Eu evitei discutir Não quis discutir Para manter a harmonia Dessa casa E fui surpreendido Por algumas hipocrisia Eu vi aqui Agora há pouco O meu colega vereador Rogê Defendendo o reajuste Dos professores Com toda razão Rogê Você tem razão Mas não esqueça Que quem deu os 33,24% Foi o presidente Bolsonaro Aí você cobra O aumento Do prefeito E vota contra O título de cidadão Satanense Ao presidente Que deu o reajuste Aí eu fico Sem entender Também a hipocrisia Eu vi Eu vi o ex-presidente Do sindicato Dos trabalhadores Me interpelar Da plateia Onde o presidente Bolsonaro Deu 70 Títulos de terra Atos santanense Agraciando Os trabalhadores Rurais Aí eu fico Sem entender O tamanho Da hipocrisia Eu queria dizer Eu vou me dirigir A você Que eu me decepcionei Com o seu comportamento Hoje Eu tenho todo o respeito Por você Sempre me cumprimentei Tratei você bem E eu vi O tamanho Da sua falta de educação Que hoje Com os colegas Vereadores Comigo Onde você Me ataca Por eu defender O meu pensamento Você defende Tanto a ideologia A democracia E vem atacar Por eu ter a minha opinião Eu aqui deixo claro Que eu sempre Respeitei a opinião De todos O Domingos Sávio Colega vereador É Lula E faz parte Do meu bloco Ali do Centrão Toda tribuna Ele vem Defende o presidente Dele E eu respeito A opinião dele Porque eu acho Que a gente vive Na democracia Vive na democracia Eu acho Que a falta De educação A prepotência A arrogância Hoje Que eu vi Por parte de alguns Nessa casa Que hoje Mostra O que é o Partido Trabalhador O PT A realidade Porque infelizmente As máscaras caem E eu quero dizer Que eu fico muito feliz Em ter sido Autor Do decreto legislativo Do título Cidadão Santanense Ao Bolsonaro O que merece Vou estar fazendo Um excelente Trabalho como presidente E aqui fica O meu bom dia A todos Santanenses E meu muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto